Fala sério, um novo estouro no Brasil GNC10 Saio na noite à procura de alguém Que me faz feliz como ninguém Eu estou sozinho com o coração traído Vou chorar, sei que vou sofrer Mas sei que um dia vou te esquecer Espero você voltar arrependida Solta a voz e canta É tarde demais Não te quero mais Se um dia você me quiser Vai ter que perder o seu amor E arrependida você vai querer me abordar Eu não posso voltar atrás Vou seguir meu caminho Não te quero mais A vida me deu tudo o que eu mais precisava Quem sabe solta a voz e canta É tarde demais Não te quero mais Brita, grita, grita, grita GNC10 GNC10 É tarde demais É tarde demais Não te quero mais 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 O céu só é Fala sério, viu? GNC10 De Cotia São Paulo Hoje eu vi Hoje eu vi Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer E nasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa Sublime E te amor Na teu dó Na teu dó A vontade Do peito Naquele momento Falou Ai, falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos Com o tempo Ela tava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Pra mim Uma namorada Assim Joga! Falazera, o vivo É só Falazera, o vivo É só Hoje eu vi Hoje eu vi Esse amor Falazera, o vivo Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime E charmosa Deu dó Deu dó Deu dó A vontade Sinto falta dela Namorar com ela Namorar com ela Namorar com ela E dos beijos Com o tempo Que ela tava Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive E pra mim Uma namorada Assim Tira o pé do chão G-N-C-10 G-N-C-10 Quero estar com você, quero amar, me entregar, ter você É tudo que eu quero, vou dar um beijo molhado, suado, gostoso, um beijo roubado Solinho de amor, solinho de amor, escuta e presta atenção no que eu falo Você que eu quero ter, sua eu quero ser, quero você pra ser meu namorado Amor, te quero aqui, quero você pra mim, há tanto tempo esperei esse momento E agora estou aqui, quero vocês pra mim, quero esse amor sem preconceito Quero estar com você, quero amar, me entregar, ter você É tudo que eu quero, vou dar um beijo molhado, suado, gostoso, um beijo roubado Solinho de amor, solinho de amor, escuta e presta atenção no que eu falo Quero você pra mim, sua eu quero ser, quero você pra ser meu namorado Amor, te quero aqui, quero você pra mim, há tanto tempo esperei esse momento E agora estou aqui, quero você pra ser meu namorado E agora estou aqui, quero você pra mim, quero esse amor sem preconceito Lelelele, alelelele Lelelelele, lala, la, la Lelelele, a, la, la, la Delícia! Valeu, galera, filha! E gostou com o barulho! Mary G.N.C.T.S. Mas tá tudo bem, quer dizer você, alguém que te ama Desenso! Simão! Alô, gentil! Cadê a mãozinha de vocês lá pro céu? Bate na palma da mão, quero ver! Tchau, tchau! Tá lindo! Vem, 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 vem! É assim, ó! Sofro, choro por você, eu não sei por quê Ligo, corro atrás, me unido pra não te perder Você não sabe o que é isso, que gostar de alguém te querer Só eu sei as lágrimas que eu já derramei Derramei! Mas tá tudo bem, quem perde é você Alguém que te ama, te ama demais Vou aprender a te esquecer Você não merece alguém como eu Alguém como eu Fala sério, o novo estouro do Brasil Fala sério Dois, quatro, treze, eu te liguei Sabe o que eu faço, eu te liguei Só eu sei as lágrimas Que eu já derramei, derramei Mas tá tudo bem, quem perde é você Alguém que te ama, te ama demais Eu vou aprender a te esquecer Você não merece alguém como eu Alguém como eu Amanhã estou lidando com você, tarde demais Outra bomba, cinco manhã você não encontra mais Não existe mais Tá tudo bem, quem perde é você Alguém que te ama, te ama demais Vou aprender a te esquecer Você não merece alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Bala sério O novo estouro do Brasil Tinha notícia 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 É você chorando e outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais, não dá mais O seu rosto Não vou mais te evitar Não dá mais O tempo vai passando E eu fico aqui parado Não dá, não dá Quem sabe quando dá vai ver E a solidão Te amo, te chamo, solidão Te amo, te chamo, solidão Te amo, te chamo E a solidão Te amo, te chamo, solidão Te amo, te chamo Café! Não dá mais pra separar as coisas Não vou mais te evitar Não dá mais olhar você chotando E outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais olhar no seu rosto Não vou mais te desejar Não dá mais, o tempo vai passando Que eu fico aqui É meu filho, é sucesso! Canta comigo, vai! E a solidão Te amo, te chamo Solidão Te amo, te chamo Solidão Te amo, te chamo Minha solidão Te amo, te chamo Solidão Te amo, te chamo Café! Olá, assessoria! Alô, chegamos, aquele abraço! Não dá mais! Cadê o gritão? Show! Fala, segue! O Novo Estouro do Brasil GMC10 Eu não posso ficar sem te ver, eu sei Eu não consigo ficar sem você, me apaixonei Meu coração dispara, nessa hora tem mais forte Hoje eu enlouqueço de tanto te amar O mundo gira, gira, saia teu encontro Pera meu corpo pra sempre Eu quero e vou estar presente sempre aqui Pertinho de você Eu sempre vou estar colado em você E nunca mais vou te deixar Eu quero seu amor Só o seu amor Sempre seu amor Só o seu amor Eu quero seu amor Eu só quero que me ame mais Eu não quero que me ame mais Eu não quero que me diga vai Eu só quero que me ame mais Eu não quero que me diga vai Eu quero e vou estar presente sempre aqui Eu sei você me quer, eu sempre vou estar ao lado em você Eu sempre quero você Quero ser o amor, só o seu amor Sempre ser o amor, só o seu amor Eu quero ser o amor, ser o amor, ser o amor Eu quero ser o amor, ser o amor, ser o amor Eu quero e vou estar presente sempre aqui Eu sei você me quer, eu sempre vou estar ao lado em você Eu sempre quero você Eu quero ser o amor, só o seu amor Sempre ser o amor, só o seu amor Eu quero ser o amor, seu amor, seu amor Eu quero ser o amor, seu amor, seu amor Fala sério Ao vivo E vai ser fundo do seu coração Fala sério Sou baladeiro, sou cachaceiro Sou e o dinheiro Joga a mão pra cima Sou baladeiro, cachaceiro Só quem tá bebendo vai sair do chão Tira o pé no chão Vá Tira o pé no chão 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 Se conhecia Seu salto Mãe me perdoa Eu tô a Tô sem emprego Eu não consigo trabalhar Agora senta, condição boa Eu estudei, passei no... Quem sabe quando vai? Sou baladeiro, sou cachaceiro E o dinheiro foi feito... Solta a voz, solta a voz! Sou baladeiro, cachaceiro E o dinheiro foi feito pra gastar Se joga, se joga a vitamina! Se joga, se joga, se joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão! Mãe, me perdoa, eu tô à toa Tô sem emprego, não consigo trabalhar Agora senta, condição boa Eu estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou cachaceiro E o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou cachaceiro Fim de semana, pego o carro e vou zoar Sou baladeiro, sou cachaceiro E o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, cachaceiro Fim de semana, pego o carro e vou Sou baladeiro, sou cachaceiro Fim de semana, pego o carro e vou zoar Fim de semana, pego o carro e vou zoar Fim de semana, pego o carro e vou zoar Na baladeiro, sou cachaceiro Tava na balada curtindo e vi na minha direção Uma gata dançando, chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão, bundão Pernão, peitão, era todão Cinturinha fina, de sortinho curtinho Com o dedinho na boca, fazendo a posição Virei o cabeção, comecei a imaginar Olhando aquele lugar Ué, 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 eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver Ué, 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 eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver Toma então, toma, toma Vem cá gostosa Toma então, toma, toma Deliciosa Toma então, toma, toma Maravilhosa Toma então, toma, toma Vou lhe pegar GNC10 Olhe se não Tira o pé do chão Tava na balada curtindo e vi na minha direção Uma gata dançando, chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão, bundão Pernão, peitão, era todão Se fosse uma fruta Que fruta ela seria Jaca, morango, melão Maçã ou melancia Vou te devorar todinha Mulher fruta gostosa Ah, vou te devorar É, ué, ué, eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver É, ué, ué, eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver Toma então, toma, toma Vem cá gostosa Toma então, toma, toma Deliciosa Toma então, toma, toma Vem cá gostosa Toma então, toma, toma Vou te pegar Uh, 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 uh Ué, 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 eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver Ué, 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 eu te levo pro motel Ê, 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 vem aqui que cê vai ver Sucesso, explode Ê, 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 ê Tira o pelo seu GNC10 Em qualquer lugar em que você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você, minha amiga, não está nem aí O que eu faço, o que eu digo Te quero dizer, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Em qualquer lugar em que você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço E quero dizer, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Se chegou na festa em que você está Disparando o dia em que você está E você não liga, não está nem aí É, mas você não liga, não está nem aí O que eu faço, o que eu digo Te quero dizer, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Simba GNC10 Cicletia, São Paulo Essa próxima paixão Vem GNC10 GNC10 Ela ainda me procura, mas eu não tenho culpa, se ela não me esquecer, espera, por favor não se vai não, analisa e escuta, o que eu tenho pra dizer. Se tu soubesse o quanto eu aqui te amo, estar contigo é o que me faz mais feliz, ela não é nada só foi o triste passado. Queria entender por qual motivo não pude acreditar que sou um homem de uma só mulher, eu já percebeu em minha forma de ser, tu tenta ir ver. Não posso aceitar, não posso aceitar, não posso aceitar e duvide da minha fidelidade, por isso ainda grite que eu te engano. Porque quem sabe cantar, quem sabe cantar, se tu soubesse o quanto eu aqui te amo, estar contigo é o que me faz mais feliz, ela não é nada só foi o triste passado. Te amo, te amo, quem sabe cantar, vem. GNC10 Se tu soubesse o quanto eu aqui te amo, estar contigo é o que me faz mais feliz, ela não é nada só foi o triste passado. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.